BIPEDES! Hoje eu tenho braço, hoje não cortou não. Estamos aqui mais uma semana para fazer um jabax. Desta vez, jabax na Nerdstore, a maior e mais querida loja nerd do Brasil. Eu ganhei camisetas exclusivas Nerdstore. Vou mostrar com calma cada uma delas, especialmente aquela que eu pedi, que na minha recepção é a mais irada. Que não é essa ainda, calma. Vamos falar dessa aqui. Lançamento camiseta Gentleman's Weapons. Armadura de um homem moderno, querido. É o seu terno. Por causa da camiseta, com várias armas aqui, maneiras e bacanas. Eu me amarei dessa camiseta. Essa aqui é a camiseta Not Today. O que você diz para o Deus da Morte? Hein, hein, então. Pois é, 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 é. Not Today. Baby Groove. Você precisa dar uma chance para essa camiseta. Esse textinho foi do Jovem Nerd, certamente. Eu não sei porquê, mas eu tenho certeza que foi ele que escreveu isso. Camiseta Mistério de William Faraday. Você tá entendendo o que é que eu tô te falando? Essa é a camiseta mais irada, não tem discussão, não. Enfim. São camisetas exclusivas na Nerdstore. Você só vai encontrar, naturalmente, na Nerdstore. São camisetas exclusivas, né? Além dessas, existem mais de 80 modelos, eu vou calçar mais até que 80 modelos, lá para a sua escolha, pequeno merdinho. E pequena nerdinha. Acesse agora, para, agora não. Quando acabar o vídeo, você vai ver o vídeo todo. Nerdstore.com.br e veja todas as opções que tem lá. Nerdstore.com.br. A maior loja nerd do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, digníssimo mestre da sabedoria moderna, anjo da guarda, dos pobres nerds e deuso do amor. Bom, só posso calcular que isso se deva, essa descrição se deva ao álcool. Sr. K, gostaria de compartilhar meu problema amoroso. Sou uma jovem adulta, namoro fulaninho. Ah, um grande fulaninho. Há dois anos. No início de nossa bela história, tudo era muito lindo. Tudo sempre é. Éramos como dois coelhos se amando toda vez que nos encontravamos. O tempo foi passando, fulaninho, que era putão, foi amanciando pelo meu jeito carinhoso. E se tornou um poço de fofura. Amo ele e estou muito feliz por ter desbloqueado o seu lado fofo. Porém, com isso, nossos momentos carnais diminuíram para apenas uma vez por semana. Não preciso de muito. Queria pelo menos umas três vezes na semana. Todo mundo quer, todo mundo quer. O que posso fazer para ter meu coelhão putão de volta sem que a fofura vá embora ser iluminado? Desde já agradeço uma borboleta apaixonada. Veja bem, meu amor. Seu problema se resume basicamente a uma palavra. Interesse. Todo mundo quer, todo mundo quer. Você tem ele, não. Tem que equalizar isso aí, entendeu? Não sei se é falta de empenho, de conselho, de horário. Não sei. Mas a gente tem que equalizar isso aí. Agora, o que eu posso sugerir para você? Proporcionar momentos incríveis, memoráveis. Daquele que quando... Sabe? Da câmera no dedinho do pé? Manja aquele momento que dá câmera no dedinho do pé? Pois é. Manja docinho na porta de escola. Aquele docinho que as crianças ficam voltando e voltando e voltando e comendo e comendo. Pois é. Por quê? Porque é bom. Uma palavra para você. Empenho. É, vou botar aqui em cima. Empenho. Outra vez aqui. Empenho. Morou? Descubra naturalmente o que o rapaz gosta e vai fundo. Por mais bizarro que isso possa parecer. Benevolente, Sr. K. Como vai? Espero que bem. Um pouquinho de cabeça. Esquisito. Acho que eu tô ficando gripado, mas acho que divaguei. Em uma sociedade totalmente utilitária, onde uma instituição de ensino como a Corleone se posiciona em relação às leis monetárias em vigor referente à opinião nacional a respeito do preço do ouro. Atenciosamente, bugio. É uma questão filosófica essa pergunta? Eu acho que a única resposta seria melão papaya, mas é claro com muita parcimônia. Até terça-feira, só que depois não pode mais. Gente! Bom dia, boa tarde! Boa noite, mestre dos magos. Dos magros. Amigão, quisera eu estar magrelo, mas eu estou tal qual a foca obesa de Sainte Blanche. Atualmente, me meti numa situação tanto quanto complicada. Estou em relação de oito anos com minha noiva. Estamos com um casamento marcado daqui a três meses. Opa, três meses não dá tempo. O problema começou quando entrou uma estagiária na empresa que trabalho e acabamos nos envolvendo. Hum, hum, hum. Que loucura. Acontece que ela me fez perceber o quanto sou infeliz no meu relacionamento e o quanto a vida pode me oferecer muito mais do que já tenho. O que devo fazer nessa situação? Largar minha noiva e viver meus próprios propósitos? Saindo com a estagiária? Ou continuar numa relação que não me faz mais feliz? Eu já agradeço a Senado Louco por baixinhas. Aparentemente, ainda não com terceiro grau. Pelo que eu entendi. Vou te contar uma coisa. Casamento custa muito caro. Muito caro. E não é só em dinheiro. Mas sabe o que custa mais caro? Divórcio. Tu vai se fuder, hein? Pense assim, casamento é uma decisão para a vida, ou pelo menos por um bom tempo dela, a qual a negativa automaticamente te embute 30% do seu salário durante não se sabe quanto tempo. Complicou. Então, pensando nisso, eu vou te contar a história de um amigo de um amigo que me contou sobre um amigo dele. Cidadão com um mês pra casar, presentes em casa, casa montada, tudo isso tudo. Sabe, já tinha terno, a noiva já tinha vestido, já tinha padrinho, enfim. Aí o cara chega em casa, um dia do escritório, abre a porta, senta no sofá, aí ela vem, blá, 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 blá. Aí ele falou, olha essa coisa. Tava pensando numa parada no almoço, tem que conversar contigo. Porque hoje tava lá no restaurante, hoje foi feijoada, o almoço tava ótimo, né? Aí entra uma linguiça, um paio, um torrejo, uma farofinha. Eu tava pensando no nosso casamento e não vai dar não. Aí a noiva naturalmente travou e falou, mas você tá maluco, falta só um mês. Puxa, ele falou exatamente. É, mas é disso que eu tô falando. Mês, puta, dá tempo de entregar, devolver os presentes. Ou então você fica com eles, enfim, você faz o que você quiser, tá? Eu vou ver o jogo aqui do Bragantino, pegar uma cerveja, tá bom? Até amanhã, você pode dormir se você quiser, tá bom? E assim acabou o casamento. Se alguém no mundo tem bolas de aço, é esse cidadão. Pense nele e veja bem se você está disposto a, como direi... Pôr na balança 30% do seu salário durante um tempo. Eu sei que quanto mais perto o casamento, mais medo dá de pular fora. É que nem montanha-russa, né, amigo? Enquanto você tá subindo a escadinha, você pensa que ainda dá pra sair. Mas depois que você sentou no carrinho, amigo, pode ser só a ladeira abaixo. Olá, Sr. K, tudo bem? Tentarei ser o mais breve possível. Vamos fazer um esforço aqui, vou ler rápido a sua carta. E por mais de este maravilhoso serviço de comunicação, pediram-lhes a minha estimada ajuda. Demora pouco tempo quanto o início de nosso lançamento. Estamos passando fase mais com a tônica, tipo capim balançou o pau no pré-arro. Ok. Todo mundo quer, todo mundo quer. Problema que teve no futuro, somos estranhamente preocupados com a sequência dos atos pendentes, então dispensamos o uso de preservativo. E boa. Porém, toque da minha namorada é tão profundo que ela faz questão de testar cada camisola usada com o teste da bica. Jesus, camisinha com água gelada, camisinha já esticada com água gelada. Parabéns, hein? Parece a ver se havia furos. Pois bem, nosso último encontro sexual foi na sexta, na casa dela. Ela ia passar o fim de semana comigo. Tudo correu como sempre. Porém, quando estávamos chegando em minha casa, que fica uns 40 quilômetros de distância, Jesus, lembramos que após a realização do teste, deixamos a camisola, que íamos tirar da casa dela, estilo queima de arquivo, usada? No mínimo, né? Claro. Cheia de água com um nó na ponta, bem em cima da escrivaninha, puxa. Toca no pescoço. Na bancada do quarto dela. Embora minha namorada, que não diga, tenha certeza que alguma das três pessoas que moram com ela, viram aquela coisa tenebrosa no quarto. E mais certeza ainda, que não se achou de tratar ovas de peixe, no... Dentro do saquinho plástico com água, como os peixes do quarto vendido nas feiras tradicionais do Rio de Janeiro. Pegou o peixe aí. Nossa, o cara sabe fazer o challenge, hein, velho? Não tenho mais coragem de pisar naquela casa, até mesmo de encontrar com a família dela. O que devo fazer? Mudar de cidade. P.S. A família dela, muitas vezes, é o PC do quarto que fica na escrivaninha, puxa. Acionado o Peixe Beto. Olha, eu tenho sinceras dificuldades em imaginar como é que não está essa alma por passar por situações escrotamente vexaminosas como essa, né? Você está sendo confundido com o dono de aquário. Você está no motel, motel, motel. Doze horas, vai. Está sem dinheiro, tem um moteleco aí de seis horas. Se você estiver muito sem dinheiro, deve ter um moteleco aí de três horas, duas horas. Carro, tem carro. Carro escuro. Melhor do que as pessoas acharem que tem uma porcaria de um saco com água e girinos em cima da mesa dela. E pegaram aquela p... Merda. E botarem no aquário. Entendeu? Estou achando o que? Que vai passar porrada de Peixinho Beta. Não vai aparecer Peixinho Beta. Seguinte, não me faça essa loucura de casar antes de morar junto. Morar junto é o test drive para o casamento, entendeu? Você não sabe se ele ronca, você não sabe se ele flatula, você não sabe se ele larga a cueca freada em cima do abajur da sala. Quer dizer, você não sabe, entende? Morando junto é que você descobre essas coisas. Morando junto é que você descobre isso.